Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo. Simone está de cabelo branco, gente, vamos cortar. Gente, eu não tenho muito chiqui, não, sabe? Eu estou aqui de manhã, decidi fazer um tour para vocês de como estão o jardim de pneu, o que vai ser feito hoje e mostrar para vocês minhas novas artes do curso Suculouca. Muito bom! E também muito incentivada pela Luciana Madeira, uma maravilhosa, gente. Visitem o canal delas, arte maravilhosa misturada com suculentas. E o Suculouca ensina outras coisas também, outras artes. Então, eu quero mostrar para vocês que dois dias aqui no rio choveu muito, 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 muito. E molhou minhas plantas. Como eu falei para vocês, eu não rego, quase não rego. Então, a parte de baixo é a chuva que rega. E elas amaram esse nitrogênio aí que veio da chuva. Vamos lá no tour? Vem comigo nesse tour maravilhoso. Vê como estão todas por aqui. Vamos lá! Estou meio gripada, gente. Não repara. Bom, pessoal, vamos lá ao nosso tour, né? Vê como andam as nossas bonecas. Coisa linda aqui no Rio de Janeiro, né? Olha aí, gente. Pneu de alôs. Nossas babodas. Imaculata. Olha aí. Meu fiel escudeiro que está sempre do meu lado, gente. O Charles. Né, Charles? É, então, aqui tem um cacto, gente. Meu fórbia. Linda. Às vezes ela dá folhinha. Às vezes não. Né? O mandacaru. Quanto mais eu podo, mais dá mandacaru, gente. É, tem algumas coisas para fazer aqui. Tem esses dois pneus, gente. Que eu vou estar colocando aí de bifloras. Porque o sol aqui no Rio de Janeiro agora está mais para cá, né? Tem vezes que ele não pega tanto nessa fileira. Mas agora ele está pegando. E também vou estar mostrando para vocês como estão as suculentas que chegaram. Que estão no pneu maracanã. Meus rabos, gente, de macaco. Olha esse, gente, como está lindo. Enorme. Olha esse pneu como está florífero. Gente do céu. Angel. Muitas, Angel. Francesco Baldi. Olha o tamanho dessa Francesco. Olha a minha mão. Olha a One Kiwi, gente. Como é que está. Olha quantas folhinhas de brotinho. Fofura. Mendonza. Olha, 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 olha. Uh! Gente, é muita coisa, né? Essa aqui é alguma coisa monstruosa. Eu esqueci o nome. O nome dela não sei o que é monstruosa. Gente, porque eu botei aqui as plaquinhas. Tá vendo? Mas saiu, gente. Com a caneta permanente. Tem que ser com lápis. E olha a glória. Olha como a glória é florífera. Né? Olha aqui. Deixa eu ver. Eu não estou enxergando por causa do sol. Mas aqui tem um galinho dela que eu decapitei e está brotando. Olha que coisa linda. Quanto os filhotes lá dentro. Gente, quanto mais se poda, mais tem muda. Olha aí. Gente, esse cacto, orelha de Mickey, ele acontece essas coisas. Aí ele pede replante. Eu vou ter que estar mexendo nele. Para mexer nele, tem que burrifar água. Para não sair aqueles pelinhos, né? Que nos agarram aí. Olha os cactos. Como é que está florífero. Ai. Já espacei meu braço aqui. Esse é o cacto vermelho. Ele é o maior. Sustenta bastante, né? Ele é mais colunar. Esse já cai um pouco. Olha o cacto, orelha de Mickey e branco. Muitas brilhantinas, né, gente? E agora a cachuva. Aqui são as orbeas, o hérnias. Cacto amarelo. Vamos lá, senão vou me perder do local que eu estava. Aqui são as Nus Balmeiriano. Sexo angulares. Colher de prata, muito polífera. Pink butterfly. Aqui é o pneu de pálidas, como eu decapitei. Já está dando, né? Aqui, gente, é um caule da rosa de jade. Porque a cabecinha está aqui, né? E a folha já está dando raiz. Mas é muito demorada. Aqui, gente, é uma zorra. Um filhote de zorra que eu consegui com uma decapitação. Orelha de elefante. As capitelas estão ficando vermelhas com o frio. A noite está fazendo muito frio aqui. Olhem aí. É, gente, olha. Algumas se perdem. Olha aí. Como faz parte do cultivo, né? Olha aí, gente. Essa aqui... Ela é uma... Black Prince. Só que... Foi-se. Foi-se, foi-se, gente. O céu das plantas. Olha aí, gente. Não tem como salvar, não. Aí a gente tira, gente. Por quê? Nem essas folhinhas aqui vão dar... Filhote não, tá? Tira essas coisinhas, porque... Dá... Cochonilha ficar aqui. Olha aí, que linda. Decapitei, me deu duas mudas. Peguei pra... Olha aí, gente. Decapitei, me deu duas mudas. Aquela ali, a Oreo. Muito bonita. Olha aqui. Polidônios. Olha esse pneu, gente. Essa eu sei que é a híbrida laranja. Híbrida. Essa aqui é uma mistura que a gente não sabe ainda. Gisele. Nuda. Essa aqui é uma híbrida rosa. Essa aqui eu não lembro ideia. Essa coisa linda eu também não lembro ideia. Mas, enfim. Olha, gente. Tudo vermelho. Olha aqui, gente. Quanto filhote esse cacto tá dando. Esse redondo. Esse aqui é amendoim, né? Ele tomou conta aqui, ó. Olha aí, gente. Ai! Olha aí. Esse aqui é o cacto azul. pra um cliente. Decapitei. E já tá me dando mais um filhote. Castelão. Olha que lindo. Muitos matinhos, gente. Olha esse globo. Pra mim é um globo. Coisa mais linda. Supremes. Olha que mais bifloras. Olha aqui, ó. Anuda. Filhote da Anuda. Aqui, gente. Esse aqui é o espantalho pra borboleta, né? E pros caramujos. Ninguém vinha aqui perturbar elas. Olha aí que coisa linda, gente. Mauna brasileira. Olha, espanhola. Aqui tem a francesa. Mauna francesa. A incrível. Com carunculazinhas. Esse aqui é o tronco dela. Tá me dando aqui vários filhotes. Aqui também a francesa. Tá me dando vários filhotes. Aqui, gente. Eu tô com um processo muito triste. Como mexer nesse pneu. E ele tá desabando, gente. Vocês acreditam? Tá desabando, gente. Eu tô aqui, ó. Tá caindo, gente. Não sei o que fazer. Tem que ter alguém pra me ajudar. Rapidamente. Pra eu enfiar outro pneu embaixo. Ou então, eu colocar bloco de cimento aqui. Né? Me arrependi de ter feito pé, gente. Sinceramente. Desculpa, eu ainda tô rouca. Mas eu me arrependi de ter feito pé. Porque eu era pra ter colocado outro pneu embaixo. Esse sim. Mas, vamos ver até onde dá, né? Olha aqui, gente. Hello Melon. Acho que é isso o nome. É uma gigante. Né? A pai da Lau. E aí? Olha que linda. Limão rosê. Gente. Olha a carúncula. Dush Rose, gente. Coisa linda. Olha a nuda. Olha o tamanho da minha mãe. Olha a nuda, gente. Olha aqui a filhote da nuda, gente. Olha aí, gente. Que coisa mais linda. Essa é o Taíbe da laranja. Jade. Rosa de Jade. Ih, gente. Isso aqui eu esqueci o ID, hein? Mas tá com um filhote aqui embaixo. Não sei se dá pra vocês verem. Filhotinho. Uma moca. Espantalho. Gente, isso aqui é a verdadeira fortuna, tá? Essa aqui é a verdadeira fortuna que eu ganhei da dona da linda, uma cliente. Essa aqui é a Calanchoe. São Calanchoe, tá? São muito pluríferas, gente. Estapélia, né? Huérnia, huérnia, sedum. Olha aqui o pneu de huérnia e órbia. Como tá cheio, gente. Olha isso. E olha as meninas que vieram, gente, do Peril Maracanã. Né? Aqui já dá pra ler. Tá vendo? Assim que eu tenho que fazer, ó. Igual minha amiga Luciene me vendeu, ó. Essa aqui é a Gladys Cueva. Olha aqui, híbrida, laranja também. Essa aqui é uma híbrida. É uma híbrida. Virginia Lee. Ah, essa aqui é uma híbrida. Acho que é uma... Essa daqui geralmente parece que é uma híbrida rosa. Parece. ruby lady. Olha aí outro sedum. Croma. Olha que fofura. Estão maravilindas. Herência. Tá vendo, pessoal? Essa aqui eu não lembro de... Eu sei que essa aqui é sangue de dragão. Essa bebê linda. Olha aí, gente. Aqui já para de pegar o sol. Tá vendo? Aí já fica tudo ali o sol, ó. Épicas do ano, né? Estamos no inverno. Então, aqui só pega o sol mesmo até meio-dia. Até meio-dia, gente. Mas tá tudo ótimo. Pegaram a chuvinha. Né? Vamos lá. Aqui a minha jardineira. Olha aí como ela tá com o doutor Cornelius aqui, que me deu um filhote. Olha aqui. Gente, esse sedum é o... Que eu não sei o nome. Ai, gente. Eu cultivo, mas... Eu... Tem tudo. Tem coisas que eu não sei. Esse aqui, gente. É um presente. Que eu fiz pra minha amiga Marcela. Marcela. Né? Mas eu falei pra ela vir buscar só quando tiver tudo certinho, né? Parece que a Glória aqui, gente, entrou em dormência. Né? Então, tá tudo bem. Fora isso, tá tudo bem. Aqui foi o replante que eu fiz da minha trilacia. Já levou um tombo, gente. Os gatos brigaram. Caiu tudo aqui. Eu tive que plantar tudo. Esse pneu também está a camberta, gente. Olha, gente. Que perigo. Gente, que ideia minha de fazer pneu com pé de vidro. Mas o que quebrou, eu tô enfiando garrafa ainda. Brevemente eu vou ter que trocar esses pés e enfiar pneu embaixo, gente. Ou bloco de cimento. Vamos lá na loja. Vamos lá na loja, gente. Olha aqui, gente. Meu rabo de macaco matriz. Gente, eu arranquei aqui uma haste do meu rabo de macaco. Que ele estava até lá embaixo. Aí fiz um monte de muda. O que que aconteceu, gente? Quando o rabo... Isso aí fica de aprendizagem pra vocês. Quando o rabo de macaco é muito velho, né? Ele demora mais a dar muda, gente. Então, pra ele dar muda, eu vou ter que tirar esses brotinhos aqui. Porque eles vão me dar muito mais mudas pra venda. Então, vamos lá. Aqui meu reservatório de água. Chuva. Como que guarda a água da chuva? Cai dali, gente. Desse cano, ó. Já cai aqui. Aí, com o cachorro eu fecho. Uma jardineira de madeira. Essas uernas também é da minha amiga Marcela. Olha aí como tá bonito, gente. E a loja, gente? Gente, eu não sei o que fazer nessa loja. Sinceramente. Eu tenho que jogar muita planta lá pra trás. Porque eu tenho planta lá em cima pra descer pra loja. Olha a haste da almíris. Olha aí. Que fofurice. Olha esse cacto que tá abrindo esta flor. Olha que fofura. Vasos que eu fiz, gente. Tá vendo? Como eles ficam úmidos aí. Dá o lodo. Aí tem que vir escovar. Olha aí, gente. A metálica. Espanhola. Pishprite. Orelha de elefante. Essa daqui é vive, hein? Ai, gente. Tem muita. Pra venda. Tô pronta pra venda. Gisele lá atrás. Kits aqui, ó. Lindos. Aqui, gente. Essa planta é uma híbrida rosa. Eu plantei ela. Decapitei e plantei aqui. Gente, tem muita areia. Tá no meu substrato. Utilizo de muita areia. E aqui, gente. Eu vou tirar. Porque não vai dar. Não dá, não. Jogo no chão de fazer o barro. Olha aí. Essa decapitação. Já me deu dois filhotes. Olha aí. Aqui mesmo eu fiz a decapitação. Olha aí como é que tá as capitelas pra venda. Olha essa calanchoe, gente. Que coisa mais fofinha. Ela fica enorme. Aqui são as jibiflores. Agora vem pra cá. Cedum Brasil. Olha que linda. Californiana Sunset. Olha aí, gente. Tudo pra venda. Olha aí. Cedum Broca. Olha, gente. Que coisa mais linda esses cactos. Olha aí, gente. Cacto banana amarelo. Olha quantos eu tenho. Olha os filhotes da Gisele, gente. Olha aqui. É, infelizmente. Eu tirei os filhotes. E o caule foi pro céu das plantas. Eles me amendeu aí, gente. Muitos filhotes, né? Essa é a mãezona aqui. Que eu ainda não decapitei. Olha que fofurice. Olha quanto... Quanto... Cacto amendoim. Rabo de macaco. Olha aí, olha. Gente, isso aqui é tudo filhotinho, ó. Desse cacto branco aqui. Olha aqui que fofurice. Muito legal, né? Gente, aqui eu boto a tela de mosquito. Fica tudo quanto é bicho. Pra não entrar aqui. Gente, aqui é um pé de cajá. Gente, aqui é a varanda. Do meu horto. Ah, isso aqui minha amiga Luciane trouxe pra mim. Isopor, gente. Que é isopor. Ela arruma. Ela veio com isopor até a cabeça. Mas ela trouxe pra mim. Esse aqui é um pau d'água. Esse aqui é uma hora por nobes. Também com os pantalhinhos ali, né? Aí vem, entra aqui. Gente, embaixo tem muita bagunça ainda. Mas aqui é manutenção direta. E como eu fico nos artesanatos da vida. Os meus amores. Aí eu... Venho um pouco aqui. Olha como tá linda a mesa do pneu de hospital. Olha só, gente. Que lindeza que tá. Olha aí. Mini bag. Olha, gente. Hiper estressada. Coisa linda. Cheia de filhote, gente. Olha quanta mini bag deu aqui, gente. Olha aqui. Tudo por folha que eu joguei. Essa aqui é a... Colher de cobre. Olha essa é a Don Glow. Que linda. Olha. Olha aí como é que tá. Olha essa fofurice também. Olha aí quantas flores, gente. Olha quantas flores. Aqui tem um antúrio. Então vamos lá em cima. Olha esse tour maravilhoso comigo. Aqui, gente. Essas plantas são pra venda. E tem que descer também. Olha aí que linda que elas estão. Olha aí, gente. A monstruosa que eu falei pra vocês. Que tá lá no pneu. Como tá enchendo aqui a cuia. Olha, olha, olha a Mendonça. Ai, como tá linda. Colar de rubi, gente. Com florzinha. Isso aqui é tudo pra venda, gente. Melaco. Olha aí. Ih, gente. Foi, hein. Olha aí o que que acontece, ó. Tem umas que não aguentam, gente. A chuva. Tá vendo? Olha aí, gente. Fungou mesmo. E olha que substrato é bem drenável, gente. Puxa vida aí, ó. Ao vivo pra vocês verem, ó. Que não é só beleza que a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar tudo. Tirando. Vou botar aqui. Pra depois eu jogar fora, gente. É, gente. É, gente. Apodreceu, ó. Apodreceu de verdade, ó. Ó. Tá vendo como eleve o meu substrato? Às vezes acontece. Tá vendo aí? Tirou. Vamos dar espaço pra novas. Novas plantas. Novas plantas. E foi, Charles. O Charles quer mexer em tudo, né? Menino. O que que você quer, filho? Tá aqui. Depois eu jogo fora. Pra acabar de gravar. Viu, gente? Vou decorar esse vaso. Acontece. Né? Você vê que essa aqui não. Essa aqui ficou bem. Bom, vamos lá. Aqui, gente. As rosas do deserto. Essa aqui abriu flor. Olha que fofura. Abre branca. Depois vai ficando rosa. Você entende uma coisa dessa? Natureza perfeita, né? Olha essa daqui. Aqui, gente. O que eu falei pra vocês. Rabo de macaco velho. Olha aí. Velho. Alguns vingou, gente. Alguns não vingou. Porque eles são velhos. Mesmo assim, ó. Tá me dando filhote alunos ali. Tá vendo? É assim mesmo. Tá o cultivo. Tem pessoas que ficam... Ai, meu Deus. Que nada, gente. Daqui a pouco tem mais. Aqui é o... As wernies, né? Que eu coloquei nessa estante. Que eu gostei muito, gente. Que eu comprei na internet. Meu berçário de... Meu celular tá começando a travar por causa do sol. Babalu. E aqui tem essa parte, gente. Quais que vão lá pra baixo. Tá vendo? As que vão lá pra baixo. É a línguas. É a gila. Aqui, ó. No dia que eu fiz o último vídeo. Estão bem, ó. As mudinhas. Essa jardineira está esplendosa, né? Boa pra passar a faca, pra fazer mudas. Olha aí como é que tá. Olha as lovely rose. Olha aí como é que tá tudo. E aqui... As matrizes maravilhosas. Aquela cleínea. Tá travando por causa do sol. Fecheclé. Olha o cacto mamilaria que minha amiga me deu. Tá dando um filhote. Olha já de orelha de chureque. Já de varia gata. Essa maravilhosa aqui. Palito de fogo. Olha. Essa é uma encomenda. E essa aqui é minha matriz. Onze horas. Ah, gente. Olha o que eu fiz. Meus bonequinhos de jardim. É... Muito bonitinho, gente. De arame. Olha que fofurece. Olha aí, gente. Fico eu arrumando um monte de coisa pra fazer. Olha a abelhinha. Olha aqui como é que tá. Saímos do sol. Como é que estão as epícias. Tudo lindas. Ai, gente. Eu não posso ganhar mais planta, tá? Que eu não tenho, gente. Espaço. Olha aqui as mudas de venda de epícia. Olha aqui a minha jiboia prateada. Coisa linda que tá. Cheia de florzinha. Ali também, ó. Vai chegar o verão. Vou ter que tirar tudo. Aquela ali faleceu. Minha jiboia que eu trouxe da viagem. Gente, olha aqui como é que tá linda. Enorme. Olha o tamanho da minha mão. Botei um pauzinho aqui pra ela subir. Já tá saindo folha nova. Gente, coração emaranhado. Ele tá se emaranhando em tudo. Em tudo, gente. Misericórdia. Olha isso. Vou ver se eu agarro ele aqui. Não fica não, gente. Olha aí. Vou dar a volta. Ai, gente. É muito gratificante, né? Isso aqui é o... Um cabideiro que eu uso pra secar minhas latas de arte. Gente, minha cebola. Olha quanto filhote. Olha. Que linda. Gente, não repara bagunça não, tá? Que aqui... Aqui é minhas plantas de sombra. Mas pega a luminosidade. Um pouquinho do sol da manhã. Né? As... É... Esqueci o nome dela, gente. A watch. As a watch. Simbiformes. Olha que lindo. Aqui, tipo a venda. Olha aqui, gente. Essa aqui é a watch. A faceta. Rabo de larga tixa. Dano. Aste. Olha aqui. Meu xodó, gente. Essa aqui é meu xodó. Tá cheia de filhote, gente. Ela é muito dura, gente. Olha. Essa aqui. Essa aqui. Esqueci o nome dela, gente. Ai, eu sempre esqueço, né? Ai, gente. Esqueci o nome dessa bichinha linda aqui. Ai, aqui tem meu chifre de viado. Gente. Tá bravo pra conseguir manter essa bichinha aqui. Que é a minha pata de elefante. Botei aqui pra ver se vai, gente. Esse aqui é o meu dólar variegado. Que eu ganhei de brinde. Da Luciene do canal Cultivando Sonhos. Minha jardineirinha. Minha flor de maio. Meus corações variegados. Meu coração não variegado. Tem muito coração, né? Olha quantas flores nessa profícia. Aqui, gente. Não deu. Não deu. Eu não consegui cultivar as minhas orquídeas. E é isso. Aqui, gente. É onde eu me desafogo. A noite que eu venho trabalhar. Assistir o curso. E fazer obras de arte. Olha aí quantas pra pintar ainda, gente. Sentou pé. Corujinha. Fosinha. Olha aí. Muito bom esse espaço aqui. Que me tira da realidade. E é muito bom isso, né? Então. Vou terminar com vocês. Da onde eu comecei. Tá? Já demos um tour. Gratidão a quem ficou até o final do vídeo. Tá? Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.